É com alegria e satisfação que eu quero aqui deixar meu abraço, meu cumprimento para toda a população, os quatro cantos desse país, especialmente também cumprimentar os amigos, as amigas do nosso grande e querido Estado de Rondônia. Também aqui, em nome do prefeito do município de Rondônia de Moura, meu irmão César Cassol, que temos vários compromissos desde cedo hoje, aqui na cidade onde eu fui prefeito também, na cidade de Rondônia de Moura, com o ministro, juntamente com o senador Raup, com o ministro da Integração Nacional, com o ministro da Cidade, também no Palácio. Cumprimentar também, além do meu irmão, que tem para frente a oportunidade de fazer um trabalho diferenciado nas dificuldades que os prefeitos passam hoje. Também os vereadores de Cacaulante que tiveram presente hoje no meu gabinete, em nome do Toninho, e comentar a todos os vereadores, vereadores de Espigão do Oeste, o Genésio, Severino, Popular Capixaba, o nosso abraço. Ontem, senhora senadora, nossa presidente Ana Mélia, nós aprovamos aqui nessa casa o Estatuto da Juventude. A expectativa era muito grande, portanto, o voto deste senador também foi favorável. Ao mesmo tempo que a juventude reivindica direitos, oportunidades, em todas as áreas, desde um cinema, de um teatro ou qualquer atividade, é importante também nós colocarmos juntos e trabalharmos que a nossa juventude de hoje, além de escolher seus representantes a partir dos 16 anos de idade, também busca a maioridade para poder ter o direito de poder usufruir uma carteira de habilitação, para poder ter o seu carro, sua moto, para poder, ao mesmo tempo, junto com a sociedade, viver com a maioridade a partir dos 16 anos. E nós, hoje, temos assistido os últimos dias e estamos todos absolutamente perplexos. Eu estou indignado, estarecido com o que vem acontecendo. Há exemplo do assassinato, a sangue frio, do jovem universitário Vitor Hugo de Pan, de Pan Man, ocorrido na capital paulista na semana que se passou. Como aconteceu também em Campo Grande, no final de semana, aqui para os meus colegas agora há pouco discursando, chegava ao prédio onde morava e após a aula da faculdade, quando foi abordado por um bandido inescrupuloso que lhe ordenou a entrega da carteira e do celular. Não bastasse só levar a carteira e o celular, que seria simplesmente um lobo comum. Mesmo dando os seus bens e sem esboçar nenhuma reação, o jovem foi executado, foi morto com um tiro na cabeça, inapelável, inclemente, de maneira cruel e covarde. Acontece que esse bandido da alta preclusidade, uma verdadeira ameaça para todos nós, tinha apenas e tem apenas só 17 anos e 362 dias, praticamente 18 anos de idade de vida. Por alguma hora, portanto, a lei penal lhe faculta o benefício, o beneplácido da menoridade, considerando-o absolutamente incapaz de responder criminalmente pelos seus atos, mesmo aqueles mais idiondos e grave. Infelizmente, senhoras e senhores senadores, sabemos que esse, por orento, episódio acontecido em São Paulo já virou rotina, infelizmente, trágica em nossas grandes cidades, onde menores de idade, de 18 anos, acobertado por essa anacrônica condição, praticam os mais diversos crimes preocupados em relação às mínimas consequências penais direcionadas para eles. Como corolários, senhor presidente, esses bandidos sentem-se livres para cometer barbaridades, como essa de São Paulo, deixando familiares e amigos inconsoláveis, indignados e carentes de uma pronta resposta do aparato estatal da segurança pública. Diante deste quadro, senhor presidente, a sociedade brasileira exige uma revisão em nossa legislação criminal, possibilitando que esses inescrupulosos infratores possam pagar pelo que fazem, de maneira consciente e astroce. Outro sistema legal, outro, Ora, que sistema legal é esse que permite que um jovem de 16, 17 anos possa votar, possa escolher um prefeito, um senador, um deputado federal e possa escolher o presidente e a presidente do Brasil, mas, ao mesmo tempo, não tem direito sequer de ter a carteira de habilitação porque diz que não tem responsabilidade. Quem diz isso é esses que são contra a maioridade. A você jovem de 17 anos, 18 anos de idade, que é decente, que é sério, que é trabalhador, que quer ter uma oportunidade de poder responder pelos seus atos, mas tem pessoas, tem político, tem representante que diz que é contra a maioridade. É contra você ter o cartel de habilitação. Mas, na hora de votar, ele quer seu voto. Na hora de votar, ele corre atrás, entendeu? Para que você vote nele. É isso que nós não podemos aceitar. Ao mesmo tempo, é o mais importante ato uma democracia, o título de eleitor, e não possa responder criminamente pelos seus atos. Se acharmos esses jovens maduros o suficiente para escolher seus representantes, por que a lei penal assim não o considera? É para acabar com essa verdadeira esquizofrenia legal, senhor presidente, que propusemos aqui, com base no clamor da nossa sociedade, um projeto de decreto legislativo que determina a realização de um plebiscito popular sobre a redução da menoridade penal. Atualmente, aguardando análise na Comissão de Constituição e Justiça e diante de manifestações contundentes que temos acompanhado pela imprensa e pelas redes sociais, entendemos ser chegada a hora de consultarmos a sociedade sobre o assunto conferido em matéria chancelada à vontade popular. Dia 31 do mês 10 de 2012, eu entrei com esse projeto de decreto legislativo, para que a sociedade inteira possa votar nas eleições do ano que vem e definir se a maior idade penal diminua para 16 anos. O que não podemos continuar, senhor presidente, é com esses faz de conta que nada está acontecendo e que há consenso sobre a suposta necessidade de protegermos esses jovens bandidos da agruda do nosso sistema carcerário. Ora, isso seria acreditar que as unidades de menores infratores, lugar para a redução recolhida desses delinquentes, são santuários pedagógicos da infância e da adolescência perdidas. Em verdade, são igualmente escolas do crime, com a diferença de que não oferecem segurança e liberam seus infratores, mesmo aqueles de comprovada periculidade em, no máximo, três anos. Não dá para continuar tapando o sol com a peneira, meus caros e minhas caras, colega. Casos como esse de São Paulo desnuda a gravidade da situação e o povo espera uma pronta resposta de nós, seus legítimos representantes e legisladores. Até quando famílias como a do jovem universitário paulista, cuja idade praticamente se assemelhava com o seu algoz, sofrerão as duras consequências dessa arbitrariedade legal? Até quando esses bandidos de alta periculidade se sentirão à vontade pela debilidade do nosso direito para continuar a praticar as astruzidades? Não, senhor presidente. Não podemos permitir que mais tragédias dessa natureza tenham sido em vão. Não podemos continuar a ser o paraíso do delinquente juvenil, onde se é permitido tudo que não se enfrenta a responsabilidade de seus atos. Peço, portanto, para que a V. Exª ouça o clamor crescente da nossa sociedade no sentido que possamos consultar formalmente por meio do plebiscito popular nas eleições do ano que vem. Eu quero aqui também colocar a Folha, a Folha de São Paulo. De hoje, 93% querem a redução da idade penal. Essa é a pesquisa. Essa é o resultado de uma campanha. Essa é o resultado de um plebiscito. Essa é o resultado da sociedade, que 93% querem a diminuição da idade penal. Muito me estranha, senhor presidente, senhores senadores, que o ministro secretário-geral da Presidência da República, Gilberto Cavalho, eu sou da base do governo, vem dizer aqui que é contra a redução da idade penal, de 18 para 16 anos. Agora eu pergunto para o ministro, o que o governo fez até agora para os nossos jovens? Qual é a simbalena que o governo federal está dando para os estados e para o município para cuidar dos nossos jovens de 16 a 17 anos? Não está dando nada. É conversa fiada. Senador Ivo Cassol? Sim. Nossa Excelência sabe por que o ministro está falando isso? É o ministro, é? É o ministro da Presidência da República Geral, Gilberto Cavalho. Porque nunca o menor fez algo com a família dele. Nunca. Na hora que ele sentisse isso como milhares e milhares e milhares de famílias brasileiras já sentiram, ele nunca mais ia falar essa besteira enorme que falou. Meus parabéns pelo seu pronunciamento. Obrigado. É de estranhar, está aqui o nosso presidente, senador e ex-governador Jorge Viana. Eu fui governador do estado de Rondônia. Não tinha nenhum programa, e não tem, que auxilie o estado a construir, a fazer, a manter esses menores infratores. É muito fácil reduzir impostos de carro, cortar o recurso do FPE dos municípios, diminuir, fazer festa com o chapéu alheio. É muito fácil essa casa aqui criar despesa para os estados e para os municípios, aumentando o piso disso, daquilo, daquele outro, para todas as categorias. Mas eu quero saber de onde vem o dinheiro. Ao mesmo tempo que defende os menores, então que libere recurso, libere estrutura, que libere para que esse jovem delinquente tenha e possa ter colégios profissionalizantes dentro da estrutura para que eles possam se profissionalizar, ou atividades esportivas. Mas, ao mesmo tempo, muito me estranha, o ministro secretário-geral da presidência disse que o Palácio é contra, e, ao mesmo tempo, eu não vejo os estados e os municípios ter um real ou ter uma cibalena. Ah, agora parece que estão criando aí, entendeu, um novo programa, implantação do programa a ser lançado pelo governo, chamado Juventude Viva. Mas fazem quantos anos que ele está no governo? Vai fazer quantos anos? Doze anos? E não foi feito isso ainda hoje? E a maioridade, senhor presidente, Jorge Viana, que eu estou defendendo, não é para esses 5% de marginais bandido, que mata, que estupra. Eu estou aqui defendendo esse plebiscito para o ano que vem. É para os 95% decente dos nossos jovens sérios, dos nossos jovens, nossos filhos, nossos netos, que querem ir para uma discoteca, que querem ir para um baile, que querem ter uma carteira de habilitação, que querem ser tratados com responsabilidade, não tem esse projeto para esses 5% de malandro e bandido. Mas, lógico, que eles também vão responder na forma da lei, porque precisam responder pelos seus atos. Mas o importante é lembrar que 95% desses jovens decentes e sérios votam para presidente, votam para governador, votam para senador, votam para deputado federal, e todos eles querem o voto dele. E vocês só servem para votar para esses políticos, para nós políticos. Mas quando vocês querem ter o direito de andar com o seu carro, do seu pai, ou da sua mãe em uma moto, você é multado, você tem que andar escondido. E qual a família média que não tem já, e seus filhos que tem e quer? E nós que somos pais somos cobrados disso. Então, portanto, senhor presidente, eu fico triste, porque da onde eu esperava, só pediria mais dois minutos só para encerrar aqui, da onde eu esperava que pelo menos nesses 8 anos, 10 anos, à frente do governo, que não foi criado nenhum programa para esses menores infratores, ao mesmo tempo você deixa o espaço tão aberto para o aumento da criminalidade e o uso desses menores, e muitas vezes não é nenhum uso. Esses menores, eles sabem da lei muito mais do que nós. Há exemplo desse que matou esse jovem em São Paulo e um dia depois se apresentou e dizendo ainda sou menor de idade e depois da manhã eu já tenho 18 anos. Até quando nós vamos aceitar isso? É como diz meu amigo e parceiro, senador Mário Couto, dizer que é uma alegria a sua intervenção e dizer que é verdade. A partir do momento que nós se colocarmos dentro dessas residências, dentro dessas casas, junto com essa família que sofreram abuso, que sofreram tudo isso, com certeza muitas das pessoas vão mudar de ideia, vão mudar de opinião e vão mudar de posição. É por isso que esse projeto de decreto legislativo, número 539, de minha autoria, que permite a partir do ano que vem fazer o plebiscito, fizeram o plebiscito para o desarmamento, desarmou as pessoas de bem, mas os bandidos continuam aí armados porque esse jovem, menor de idade, tinha uma arma na mão. E de onde veio isso? Essa arma veio do contrabando, veio das faixas de fronteira. Então, resultado, é responsabilidade também do governo federal nisso. Mas se essa arma não chegou de graça, eu quero, senador, me colocar à disposição de Vossa Excelência nessa luta e quero poder assinar esse requerimento de Vossa Excelência. Mais uma vez, parabéns pelo assunto importante que Vossa Excelência traz à tribuna do Senado e coloca a nação brasileira. Parabéns. O senhor já fez parte, o senhor já assinou junto com o demais quando dei entrada no ano passado, dia 31 de 10 de 2012. Esse projeto, senhor presidente, já está tramitando na casa. É um projeto de decreto legislativo. Não vamos nós aqui, não vamos nós, já que tem tantos projetos andando e não tem decisão nenhuma, vamos deixar a sociedade que nos lege a decidir? Vamos deixar a sociedade que nos coloca aqui decidir? Uma vez que a própria população de São Paulo, 93%, 93%, senador Mário Couto, do Estado de São Paulo é a favor da maioridade. Então não é nós, políticos, que temos que dizer é isso ou aquilo. Então, portanto, mais uma vez, eu quero me colocar à disposição e dizer para a população brasileira que nós temos que tomar medida, mesmo que seja amarga, mesmo que tenha que cortar na carne, mas para que nós possamos ter no futuro homens cada vez mais competentes e mais sérios e decentes junto com a sociedade. Estados Unidos é de 11 a 12 anos, tem países de 6 a 12 anos. Isso é absurdo. Mas de 16 anos, todo mundo sabe o que quer de 16 a 17 anos, sabe o que faz, sabe o que faz. Então, portanto, é amadurecimento. Ao mesmo tempo, é a oportunidade dessas mesmas pessoas, junto do projeto que aprovamos ontem do Estatuto da Juventude, proporcionar para a população e a nossa sociedade decidir, uma vez que, infelizmente, tanto aqui como na Câmara, essa discussão por minoridade não tem chegado a um entendimento do anseio da população. E a população dirá, mais uma vez, o que ela quer para si e o que quer para todos. Portanto, agradeço a Deus, agradeço a oportunidade que me deram e, mais uma vez, me coloco à disposição para nós podermos atender o anseio da população e fazer e autorizar o publicito para as eleições do ano que vem. Obrigado.